Gostaria de lembrar que telecomunicações é um serviço de competência da União que está sendo prestado pela iniciativa privada por intermédio de concessões, autorizações e permissões. Lembrando que é competência da União. Segundo, dentro do conceito de política pública, ela é considerada um serviço essencial, tanto pela lei da greve quanto pela própria lei geral de telecomunicações. E, além disso, a realidade dos fatos, desde o fim do século passado, as telecomunicações combinadas com a tecnologia da informação, a tal da TIC, são consideradas essenciais e estruturantes do desenvolvimento sustentável com inclusão social. Isso é só a realidade dos fatos retratados pela Coreia, Estados Unidos, Chile e vários outros países que adotaram, perceberam a essencialidade das TICs para o desenvolvimento nacional e inclusão social e adotaram como política de Estado. E, infelizmente, o nosso país, dentro de política pública, houve uma esquizofrênica negociação no término da Constituição de 88, em que, no segundo tempo da prorrogação, foi transformado o imposto de telecomunicações em ICMS de telecomunicações. Uma negociação sem razão de ser. Consequentemente, dado essa questão da essencialidade, a neutralidade, do ponto de vista econômico, se torna uma questão muito complicada. Porque olhar para telecomunicações como neutra, uma atividade neutra, sem olhar a transversalidade dela, a essencialidade dela para toda a economia, essa questão da neutralidade perde uma certa razão de ser. Além do mais, chegamos a um ponto de esquizofrenia constitucional. Não tanto quanto ontem, mas esquizofrenia. Política pública, a União, diz que é preciso universalizar, massificar. E os Estados injetam 40%, 50% de tributo na formação do nosso preço. Quem é que pode pagar 50% do preço do serviço sem tributo? Isso não é política de universalização, massificação. Não é. E pouca gente nota que o maior programa de inclusão social feito nesse país foram feitos pelas telecomunicações. Principalmente o celular, que me permitiu milhões de pessoas aumentarem a sua renda. Não declarada para os tributos. Não tributáveis. O carroceiro, a manicure, todo esse pessoal de serviços, profissionais de pessoal de mais baixa renda, aumentaram a sua renda, o seu serviço, graças aos celulares. Foi o maior programa de inclusão social que esse país já fez. E é o mais tributado, como a gente vai ver. O setor de telecomunicações, nessa série de 2002 até 2015, arrecadou, em valores nominais, 2 trilhões de reais. Dos quais 1,2% as empresas com ações negociadas em Bolsa. Gerou de riqueza 1 trilhão de reais. Cerca de metade desses 2 trilhões foi a riqueza que foi gerada, a riqueza real, efetiva, que foi gerada pelos prestadores de serviços de telecomunicações. Com base nesses grandes números, eu diria até que as viúvas do sistema telebrais, basicamente, mais o pessoal do Estado, veicularam muito esses mitos, que as empresas ganham muito dinheiro, são ricas, exploram os usuários, são os preços mais caros do mundo, só querem o filé mignon, não investem, só querem benesses do governo, só falam em reduzir os impostos, remetem lucros voltosos para o exterior, e chegaram ao ponto de reativar a extinta telebrais. Com essas alegações aqui. Serviço lento, caro, escasso. Vocês escutaram muito falar isso nos jornais. Jornais, televisões, etc. Baseado nisso aí. Realmente, as empresas são ricas, etc., etc., tudo isso. Só que, quando a gente vai aos números, a realidade dos fatos, em cima das publicações exigidas por lei, reguladas pela CVM, dados públicos, a gente vê que os agentes econômicos que correm o risco se apropriam de 19,7% dessa riqueza gerada. E os que não correm nenhum risco, ou pouquíssimo risco, porque têm as garantias dadas pelas empresas, eventualmente, até pelos seus acionistas, garantias pessoais, se apropriam de 80,3% da riqueza gerada. Riqueza real. Essa é a evolução do valor acumulado no tempo, dos sem risco e os dos com risco. Você vê que torna de 20%, 19,7%, e lá sempre acima de 80%. Ou seja, não é um caso de hoje, é o caso de sempre. Dentre os com risco, os sem risco, perdão, o Estado se apropria de 58,1%, e os rentistas, 22,2%, que teve uma subida grande nesses três últimos anos, com 22,2%. Isso é o valor acumulado. desde 2002. O Estado se apropria de 58,1% de toda a riqueza gerada pelos prestadores de serviços de telecomunicações. Sem nenhum risco. Nós não vimos um servidor público ser demitido por causa do déficit orçamentário da União, dos Estados ou municípios. Vemos empresas fechadas, milhares de empregados demitidos para resolver esse tipo de problema. mas não sei se vai deixar de ser servidora pública. Enquanto os com risco se apropriaram nesses 14 anos, 14 anos, de 19,7%, sendo que os acionistas, incluindo o lucro retido nas empresas se apropriaram de 10,4%, perdão, o trabalho 9,3% e os acionistas, incluindo o lucro retido 10,4%. E note que coisa interessante, a tal da briga capital-trabalho, que é muito incentivada pelo pessoal da esquerda, capitalista, verso de trabalhador, etc., etc., a gente está falando de uma briga em torno de 19,7% do bolo. Ninguém discute o resto. Os outros 80%, ninguém discute. Ou seja, o superávit primário, os fundos, são todos utilizados para pagar juros. Que não está em questão, ninguém discute isso. Para pagar os tributos. Formação de preço que esse quadrinho que a gente fez na época que está discutindo com o governo, que eles queriam reduzir os preços que estavam muito altos. E nós mostramos que se o governo reduzisse 2% ou 3% dos tributos, seria equivalente a nós reduzirmos 50% do nosso lucro. Ou algo parecido. pararam de falar no assunto. Então, o que está a formação e estrutura de preços do setor de telecomunicações baseado nos dados anteriores, que são da demonstração da formação do valor adicionado. repetindo os mitos propalados, que a gente vai correr rapidinho por eles. Os governos se apropriam sem risco, 6,3 vezes maior que a parcela dos trabalhadores e 9,1 vezes maior que a parcela dos acionistas. dados todos comprovados pelos demonstrações financeiras publicadas de acordo com as normas da CNM. Não tem um número inventado. Esses números são contos. Mais nada. Mesmo assim, o setor de telecomunicações, de acordo com o World Economic Forum, no índice de competitividade global, as duas melhores infraestruturas do Brasil são a infraestrutura de telefonia fixa e de celular, quando comparada com as demais infraestruturas do país. Preços altíssimos estão aí. O nosso preço do Brasil ou seja, o nosso preço não é tão alto assim. Pelo contrário. Dentre esses dez países, dez países, nós somos o primeiro e 2,4 vezes o segundo colocado. estes dez países representam mais do que 50% da população mundial atendida por serviços de telecomunicações. ICMS, lá embaixo, carga real, 45,3% do Brasil inteiro. E a gente entende que o máximo constitucional deveria ser 26,26%, o máximo se interpretássemos adequadamente o que está escrito na Constituição aumentaram as suas alíquotas. Ainda mais. São nove estados e a maioria deles mais necessitados de telecomunicações. Consequência direta disso que boa parte da base de usuários de baixa renda parou de usar o serviço de telecomunicações. para quem não sabe o que é por dentro e por fora, como é que se calcula. Dos fundos, nós recolhemos de 2001 a 2015 92 bilhões de reais. Aplicados em benefício do setor, 6 bilhões, 6,8%. O resto foi para fazer superávit primário e parte para desenvolvimento de audiovisual. Estamos com a ação em todas elas, do Condecine e da contribuição para o fomento da radiodifusão pública por falta de referibilidade e os demais desvio de finalidade e irrazoabilidade. Todos com a ação na justiça. Mas como a nossa justiça é séria, normalmente está tudo correndo por aí. Além disso, ICMS, nove unidades, temos o aumento do Condecine, que foi uma surpresa para todo mundo. E vocês viram a confusão que deu com os artistas, rapidamente mobilizados politicamente para vocalizar que o setor ia quebrar. Temos a reoneração de smartphones e tablets, se bem que tem algumas decisões judiciais, a decisão judicial que está permitindo que alguma coisa seja feita. Mudança no PIS-Cofins. Essa mudança do PIS-Cofins no setor de telecomunicações, a gente estimula em 1,7%, 1,7 bilhões, com uma alíquota de 9,2%, que supomos que será essa alíquota. Aumento do Fistel, ameaçaram o aumento do Fistel desde a última mexida, e mostramos para o governo que, se aumentasse aquele Fistel, todo o lucro de 2014 seria consumido em mais alguma coisa. E, com a subida do Fistel, 80% dos usuários de baixa renda do Nordeste, dos pré-pagos, iam deixar de usar telefone. E colocamos para o governo que íamos botar anúncios de página inteira responsabilizando o aumento do Fistel pela exclusão social de dezenas de milhões de pessoas. Esse aumento foi suspenso por enquanto. Aqui a evolução da tarifa de telefonia fixa do SFC em relação aos índices de preços. Aqui é para mostrar os efeitos dos regulamentos, dos marcos regulatórios. Aqui, a meu juízo, sobre o pessoal, essa anomalia que vocês estão vendo nesse chart é devido à má aplicação do conceito de fator X, em que incorporaram no cálculo desse fator X os fatores de produção e os produtos do SCM, Serviço de Comunicação Multimídia, que deu essa, que é só olhar para o gráfico que a gente vê que tem algo extremamente errado. E, olhando para esse gráfico, a gente não pode se assustar com a situação econômico-financeira das concessionárias do SFC. E uma questão que eu faço é se como é que a gente vai resolver nas negociações com o governo os efeitos do cálculo equivocado, a definição equivocada do fator X na definição das tarifas do serviço telefônico fixo como o dado. Essa anomalia é tão grande que se a gente comparar a composição do IPCA de 2015, de janeiro a dezembro, a gente vê que a telefonia fixa foi negativa. Porque aí contribuímos para segurar o IPCA. Enquanto todos os outros preços monitorados tiveram esse comportamento. Aqui, só para vocês terem uma ideia do ano a ano, a evolução ano a ano disso, e reparem o que foi colocado no debate hoje de manhã, a situação das empresas, vocês veem que a partir do valor máximo que foi lá em 2010, 25,6%, a participação dos acionistas no valor adicionado foi reduzida a metade de 25, menos da metade, 10,3%. Sendo que nos dois últimos períodos, houve necessidade de se recorrer às reservas para poder honrar compromissos com seus acionistas e usaram as reservas das empresas. aqui, aproveitando uma análise da Bloomberg sobre a capacidade de investimento e atratividade de capitais das empresas do setor de telecomunicações, em vermelho, saindo de 9,5%, chegando a 4,5%, quando comparado com o Selic e o custo de capital, custo médio esses gráficos, esses gráficos são de conhecimento de todos os investidores, alguém vai investir em telecomunicações? Compra tesouro direto e deixa lá. tem dois slides finais com alguns comentários, vocês vão ter acesso a essa apresentação que está disponível para vocês, em que aqui a gente coloca que essa participação do governo nessa apropriação dessa riqueza não tem nenhuma justificativa legal, moral e técnica para ter essa participação do governo nessa receita produzida. E, aproveitando o ambiente de festa, lembrar que aqui tem os slides complementares para ver a fonte, etc., etc., a metodologia utilizada, é lembrando que o Tiradentes, a Inconfidência Mineira, em 1789, foi enforcado e esquartejado por causa do quinto. O setor de telecomunicações já está com mais de dois quintos. e a sociedade como um todo está chegando nos dois quintos. A participação do Estado no PIB está chegando a 40%, o dobro do que era quando foi promulgada a Constituição de 88, que era 20%. estamos chegando a 40%. Será que já não está chegada a hora? Se não tivermos essa reforma tributária, talvez tenhamos uma outra Inconfidência, não mais Mineira. Então, é bom que todos nós tenhamos muita consciência disso, que os representantes do Estado tenham muita consciência disso, porque está chegando num ponto que está ficando insustentável. Obrigado a todos.